Você pode ver minha amor Quem não vai achar que melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Tu não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Não será o único de amor Sinto que também está sofrendo Toda essa saudade e o mesmo valor de amor Eu duvido que você não tinha meu amigo No calor dessa cama eu duvido Em que os sonhos me chamam por fim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito que seu desejo, sonho é quarente Toda essa saudade e o mesmo valor de amor Você pode ver minha amor E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Eu tenho a sensação de estar vivendo Você não ouve filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo valor de amor Eu duvido que você não tinha meu amigo Acredito que o teu desejo, sonho é quarente Eu acho que você não tinha meu amigo Eu acredito que você não tinha meu amarelo E você na minha alma eu duvido No calão dessa câmara eu duvido Entre os sonhos um chão a corruzir Acredito que a paixão a morrer eu acredito Certamente sou eu que acredito Toda a vida de amor é assim E você na minha alma eu acredito